No final da tarde, a repórter Madalena Braga deu um giro no centro da cidade e o cenário que ela encontrou foi o seguinte ônibus lotados, zero distanciamento social além de muita gente reclamando da demora Já cheguei a esperar até uma hora, uma hora e vinte, até 500 dias Você diz é muito cheio? Às vezes não, todo dia vem muito cheio De manhã vem muito cheio Se você está com 16 e 10 vem muito cheio, se você está com 17 vem muito cheio Muito cheio é patrão, é toda hora O desabarco da passageira não é por acaso Afinal, esta é uma situação recorrente No final do expediente, o que ela mais quer é retornar logo para casa Mas a longa espera pelo transporte só faz aumentar ainda mais o cansaço de um dia inteiro de trabalho Eu desejo todo trabalhador chegar, fazer seu serviço e ir para sua residência Descansar? Sim, descansar, no meu caso mesmo estudar Chego em casa agora, eu vou para a aula Que agora está online, então é isso O ônibus não ajuda, não chega assim? Não, 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 com certeza não Infelizmente cada dia mais de tempo está ficando ainda mais precário, demorando cada vez mais E a gente fica nesse, esperando, esperando, esperando Enquanto a guarda, ela divide a mesma insatisfação com outras pessoas Que também dependem do transporte público Para realizar suas tarefas diárias e trabalhar Aqui neste ponto, localizado na Avenida Senhor dos Passos A espera fica ainda mais difícil por conta da falta de infraestrutura O passageiro fica assim em pé e exposto ao tempo Aqui não tem uma cobertura, não tem um abrigo Não tem cobertura, não tem um assento O pessoal chega, fica de pé, em pé no caso Fica assim, com peso na mão Às vezes com criança no colo Isso é um absurdo Espera por muito tempo num lugar que não tem estrutura nem Não tem Na maioria dos pontos e estações de transbordo A demora pela chegada do coletivo é a queixa mais comum Principalmente para os destinos mais afastados do centro da cidade Em algumas situações, os ônibus demoram mais de uma hora para passar E quando chegam, quase sempre já estão cheios demais Aqui em Feira de Santana, 45 mil pessoas pegam o transporte público diariamente É uma população que tem à sua disposição 121 veículos de duas empresas Que prestam serviço na cidade Isso representa 60% da prova que está reduzida desde o começo da pandemia Ônibus de menos insatisfação de sobra Maria da Glória vem à vida como diarista Mora no conjunto Feira 10 De sábado a sábado precisa se deslocar para trabalhar em vários pontos da cidade Mas a demora para pegar o coletivo tem transformado essa rotina num sofrimento diário 4 dias na semana, o ônibus do Feira 10 era hoje Depois que começou a rodar para o Tamandari, piorou Entendeu? Porque antigamente era só a linha do Feira 10 Depois que começou a ir até o Tamandari A gente já passa no meu ponto cheio, eu moro na rua sei Já passa cheio, a gente tem que pegar 6h30 da manhã, chega aqui no transbordo Vai para qualquer outro lugar, é lotado do mesmo jeito Ainda em plena pandemia, o que mais preocupa é a superlotação de passageiros Logo pela manhã e no final do dia, a situação é sempre essa Um amontoado de gente, sem o distanciamento necessário para evitar a disseminação do coronavírus A estação central seguramente é a mais movimentada de todas É daqui que sai a maior demanda de passageiros E quando os ônibus chegam, geralmente saem daqui assim, desse jeito Super rotados Uma preocupação para quem tem medo da Covid-19 Dona Aurinha tinha pressa de chegar em casa e estava aguardando o transporte há cerca de uma hora Mas não se arriscou a entrar quando o veículo chegou desse jeito Sem espaço para mais ninguém A dona de casa preferiu aguardar o próximo, na esperança de estar um pouco mais vazio Tem como fazer distanciamento social? Não tem não, não tem mesmo Vai esperar o próximo? Vai esperar o próximo, 6 horas Tem mais, demora ainda? Tem mais, demora ainda Com medo da Covid? Covid também, é Vai constantemente cheio daqui Constantemente Só anda sacado